Os dois cremes mais amados na mesma sobremesa. E o melhor, é super rapidinha de fazer. Bateu no liquidificador, gelou e tá pronta. Aqui a gente vai começar com o primeiro creme de chocolate, colocando 200 gramas de creme de leite no liquidificador. Junto desse creme de leite, também vamos colocar o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Agora a gente vai acrescentar o nosso leite. São 400 ml de leite, mas não usa leite gelado não, tá? Deixa ele aí na temperatura ambiente. E uma xícara de chocolate em pó. Uma dica que eu sempre gosto aqui, é de usar o leite em pó pra preparar o meu leite. Assim aquela sobremesa fica com um gostinho todo especial e ainda mais gostosa. Deixei bater aqui até misturar e acrescentei agora um pacotinho e meio de gelatina em color já dissolvido. Aqui na minha forma, essa daqui é de plástico, mas você pode usar aí a que tiver em casa, tá? Eu vou passar um pouquinho de óleo só nesse meiozinho mesmo e nas laterais. Eu não vou passar no fundo e já vou te mostrar porquê. Agora a gente aqui nesse fundinho vai colocar chocolate granulado, mas se você quiser usar o próprio chocolate picadinho também pode ser. Se você passar o óleo na parte de baixo aqui, vai grudar todo esse chocolate e depois vai ficar difícil pra desenformar, tá bom? Agora com cuidadinho é só ir colocando todo esse creminho de chocolate aqui e levar na geladeira só o suficiente pra que isso daqui comece a firmar. Cerca aí de 30 minutinhos já é suficiente. E agora a gente vai bater o segundo creme. E no liquidificador também a gente vai botar uma caixinha de creme de leite, mais 400 ml de leite, o leite condensado, a base é a mesma, mas você vai ver que aqui vai ter um pulinho que é um pouco diferente. Aqui a gente vai bater só do jeitinho que tá. Não vamos acrescentar mais nada e assim como nós fizemos com o creme de chocolate, a gente também vai acrescentar um pacotinho em meio de gelatina incolor já dissolvido. Aqui eu dissolvi com cerca aí de 10 colheres de sopa de água e coloquei 15 segundinhos no microondas, tá? Bati o suficiente pra misturar e com o liquidificador já desligado a gente vai acrescentar 100 gramas de coco ralado. Vou misturar aqui só mesmo com a espátula porque eu quero esses pedacinhos maiores do coco e se eu bater junto no liquidificador ele vai ficar bem pequenininho e vai triturar. Agora aqui é só despejar isso aqui em cima desse creminho de chocolate. Tá vendo que rende de montão? Aqui a minha forma ficou até pequena e eu coloquei o restante aqui em copinhos individuais. E agora é só levar pra gelar. Deixei aqui por cerca de 3 horinhas e olha como que ele se solta bem fácil, tá vendo? Olha, é só ir com a mão mesmo dando uma puxadinha nas laterais que ele se solta bem fácil. Essa minha forma aqui ela é de plástico então ela também já ajuda já facilita na hora de desenformar. Se a sua forma for de alumínio também não tem problema é só dar uma passadinha aí com a faca nas laterais que ele vai se soltar bem facinho. E olha só que bonitão que fica o nosso pudim prestígio de liquidificador super fácil super delicioso e bem cremosão. Faz e depois me conta, tá? E não se esquece, família a gente sonha mas é Deus quem realiza. Tchau! 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 Tchau!